Boa noite, boa noite a todos, todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Muito obrigado pela presença no segundo webinário de serviço social no sócio jurídico. Essa programação idealizada pelo profissional de luta em conjunto com Nessa Educacional e Nove Saber. Eu sou professora Tatiana Fonseca. Estou aqui com meu amigo professor João Rafael. Saudando a todos vocês de norte a sul do Brasil. Muito obrigado pela audiência e certamente hoje inicie uma jornada de muito conhecimento. Eu estou muito contente. Nós tivemos o primeiro webinário pelo YouTube. E agora estamos fazendo aqui numa sala mais privada, mas também com sentido coletivo. Então, você que fez inscrição, se já está chegando por aí, pode se apresentar. Pode dar, deixar aí o chat. Sejam todos muito bem-vindos. Já estou vendo aqui o pessoal entrar. Olá da PUC Paraná, Rejane Cristina dos Rios. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de cumprimentar, primeiramente, a todos os palestrantes, todos os participantes que vão trazer conhecimento. Então, em primeiro lugar, agradecer o professor, mestre João Rafael, que organizou essa programação de excelência, que trouxe para a cena contemporânea um debate muito rico e que vem se desdobrando nas nossas pós-graduações. Ou seja, a produção do conhecimento, ela vem acontecendo. Certamente, temos alunos de pós aqui na sala de aula virtual. Certamente, temos professores, os docentes. Temos as equipes das unidades, então, os estagiários. Então, todos vocês que fizeram esse segundo webinário de serviço social no sócio jurídico se tornaram uma realidade muito, muito obrigada. E eu queria dizer que, se você ainda não conhece o Neos Educacional e a Inove Saber, te convido depois a digitar lá no seu celular, no seu computador, www.neoseducacional.com.br, www.inovesaber.com.br. Eu sou Tatiana Fonseca, eu sou assistente social. E eu tenho mestrado e doutorado em Política Social pela Universidade Federal Fluminense. Pelo meu sotaque, vocês podem ver que eu sou aqui do Rio de Janeiro. E o meu pós-doutorado é em Saúde Pública pela Fiocruz. Eu sou a coordenadora geral do Neos Educacional e coordeno com a professora Cristiane Medeiros do Inove Saber, que é uma plataforma digital que está à disposição de vocês, com muito material gratuito para estudos, de concursos, de processos seletivos, de certames diversos. Dizer que esse ano foi um ano extremamente desafiador. O ano de 2020 marcará a todos nós de modo muito profundo. Mas, ao mesmo tempo, agradecer, porque nesse ano nós fizemos dois webinários do Serviço Social no Sócio Jurídico. Tivemos aí turmas no MEIR, Campus, online. E essas turmas de Serviço Social no Sócio Jurídico, elas têm sido um momento de muita troca de conhecimento. Então, agradecer a professora Ana Gebara, que já deu modo. Professora Geisa Bordenave. Agradecer a Daniela Falsi. São tantos professores que participaram do primeiro webinário, do segundo webinário que vão participar. E nós ficamos aí muito gratos. Então, essa programação chega de modo gratuito a cada um de vocês. Então, quero cumprimentar a Isabela, a Alice, Laudeci, Lívia. Agradecer a todos vocês pela presença. E que vocês possam ser disseminadores desse conhecimento. O conhecimento é algo tão grandioso que ele precisa se transbordar. Para além dos espaços virtuais e coletivos, ele precisa se tornar em luta. E como a gente está aí também com a organização do profissional de luta, certamente todos nós aqui temos um pouco dessa essência de sermos profissionais de luta. Então, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. E dizer que o Nessa Educacional e o Inove Saber estão operando em espaços virtuais, mas nas nossas unidades presenciais no Rio de Janeiro, vocês considerem a casa de vocês, tá? E aqueles que são de fora do Rio também, se quiser levar a nossa iniciativa para o seu estado, fiquem à vontade para nos convidar. Eu vou... O professor João Rafael, ele preparou uma apresentação, onde ele vai estar aí abrilhantando vocês. Hoje a programação, excepcionalmente, ficará sem a presença da professora Débora, por uma excepcionalidade. São todos profissionais, docentes, militantes, né? E todos nós estamos sujeitos a algum tipo de adversidade, né? De alguma dificuldade, ela nos avisou logo cedo. Então, vocês vão estar com o professor João Rafael. E a gente quer dizer que isso é só um pouquinho, uma degustação do que a gente tem visto aí nas nossas pós. E quem participar desse webinário, que ainda não tem uma pós-graduação, a gente quer veicular descontos especiais e sorteios de bolsa de 50% para quem estiver participando, tá? Então, se você tiver interesse, não deixa de escrever, não deixa de dizer eu quero, porque a gente vai certamente poder brindar a vocês com essa possibilidade. Nós sabemos que os profissionais do serviço social, eles enfrentam dificuldades no mercado de... Boa noite, gente. Eu acho que a Tati caiu. Provavelmente alguma questão de conexão, né? Alguma questão de rede. Mas aqui a gente dá continuidade, né? Ela já estava finalizando sua fala, fazendo os agradecimentos, enfim. Falando, convidando para vocês conhecerem a pós e tudo mais. Vou trazer aqui para vocês uma apresentação. Eu estou sem imagem ainda, porque o meu celular está carregando. E aí eu quero usá-lo na hora da nossa palestra, né? Para a gente poder fazer uma troca. A professora Tati está voltando aqui. Vamos ver. Acho que foi a minha conexão. Foi a minha conexão, que deu uma pequena... Mas eu já me despedia, né? Dizendo que a gente está à disposição para quem quer adquirir conhecimento, né? Considerando todo o momento de precarização das relações de trabalho, desemprego. Então, a gente se coloca à disposição daqueles que querem estudar e precisam aí de um apoio através de uma bolsa de estudo, de alguma possibilidade. Então, eu agradeço muito a todos vocês, tá bom? Me sinto muito honrada de receber profissionais daqui do Rio de Janeiro, de Niterói. Lívia está colocando aqui, presente. De Brasília. De Maceió. De Alagoas. O povo amado. Sotaque bom. E Márcia Regina Soares Rocha. Se interessando, isso mesmo. Vai registrando aqui, porque a gente tem condição de deixar aí o nosso WhatsApp 986261760 ou também, sempre 21 na frente, tá? Ou também 2135804839 2136241011 Depois eu deixo aqui no chat também, tá? Mas nós vamos mandar um e-mail marketing para todos os participantes. Aquele participante que desejar, a gente vai atender. E também no próprio Instagram do Profissional de Luta, do Nes Educacional e Inove Saber. Então, você corre lá e segue o nosso arroba. Arroba Nes Underline Prime Arroba Inove Saber Arroba Profissional de Luta Então, todos vocês se sintam muito bem acolhidos. Nesse webinário É uma proposta que terá certificação Certificação de 14 horas Nós, certamente, o professor João Rafael vai verificar a possibilidade da Débora falar outro dia Mas esse certificado ele precisará ter presença Então, você que está chegando vai deixando o nome no chat para a gente poder depois certificar você com seu nome completo, tá bom? E dizer a vocês que nós temos atrações também de eventos e lives e debates acadêmicos no YouTube do Nes Educacional e do Inove Saber E também o primeiro webinário está lá salvo no YouTube do Arroba Profissional de Luta Então, vocês são muito bem-vindos e sintam-se bastante à vontade para perguntar para questionar porque a gente aqui é um espaço de de trazermos as dúvidas as indagações as inquentações talvez muitos de vocês sonhem com a vaga lá do TJ ou do Senado Federal e nada mal aquele salário já ouviram falar daquele concurso mais esperado do ano ou do Ministério Público alguns se identificam com o sistema prisional com as Forças Armadas mas a ideia é que vocês estejam acumulando conhecimento então, todo o debate aqui ele vai se dar numa perspectiva da teoria crítica a partir de uma leitura hegemônica de categoria e a partir de aportes fundamentados no projeto ético-político do serviço social então, todo o debate aqui ele é totalmente vinculado e veiculado a uma ideologia dialética que permite a gente indagar essa realidade que está posta questionar o sistema a gente está numa semana pré-eleições onde a gente vê os atravessamentos políticos colocados a todo momento disputas de projetos antagônicos então, esse é o momento da gente aguçar ainda mais o nosso espírito crítico um olhar atento sobre as expressões da questão social que estão colocadas aí no nesse debate do serviço social do sócio jurídico e também na realidade aí de diferentes estados em diferentes cidades às vezes a realidade aqui do Rio de Janeiro é diferente lá de Alagoas de Maceió com certeza né e a gente está aqui realmente para trocar então, não fiquem tímidos colaborem né porque o webinário é isso é troca ó está chegando o pessoal de Carneirinho Minas Gerais pode chegar povo bom de Pernambuco Recife mais gente do Rio de Janeiro então, vai chamando aí as coleguinhas coleguinhas os professores indica e quem não pode participar hoje pode chegar aí ao longo da programação tá certo eu vou chamar aqui como a gente está com um pouco de folga no tempo eu me alonguei um pouquinho professor João Rafael muito obrigado por ter me convidado para estar fazendo essa abertura agradeço mais uma vez a sua iniciativa passo a palavra para você ainda vou ficar aqui acompanhando um pouquinho tá recebendo aqui os nossos internautas e depois quando você entrar na sua mesa eu me despeço e fico também de plateia audiência beijo grande obrigado Tati pela abertura eu vou fazer uma apresentação agora também apresentando alguns pontos né alguns já estão Tati já foi já abordou né questão aí do sorteio dos descontos enfim então vou não vou me alongar muito tá e só apresentar aqui tem que achar aqui porque online é assim né gente a gente vai e vai pronto ao vivo tá aparecendo para vocês apresentação sim beleza é bem rapidinho aqui né vou né então como Tati fez né bem-vindos aí ao nosso webinário né bem-vindos bem-vindas bem-vindes né essa é a segunda edição como o próprio título já apresenta é é uma parceria né Tati também já abordou profissional de luta NESO e 9 faculdade de ensino enfim é parte aí da nossa pós-graduação também isso é importante né então nossos alunos nossos alunos também estão acompanhando nossas atividades né fundamental para a pós-graduação porque a gente sabe que a sala de aula ela apresenta bastante é questões né ela forma evidentemente a gente sabe também que ela não é né um fim em si mesmo né fundamental uma continuidade nos estudos e os eventos estão aí também para poder contribuir nesse processo enfim e principalmente também para quem não está inserido nas pós enfim tendo em vista N questões da vida e etc então a gente sempre está organizando aí esse ano com todo esse processo de pandemia de isolamento a gente conseguiu realizar o primeiro webinário e agora está realizando essa segunda edição e de uma maneira bem interessante mais organizada como a própria Tati também já falou então a primeira edição né ela está disponível lá no canal do YouTube profissional de luta então é só vocês procurarem profissional de luta no no YouTube é fazerem a inscrição curtirem e e assistirem né todas as as palestras que estão salvas na época né a gente fez a escolha de convidar de convidar somente pessoas que faziam parte do nosso corpo docente então todo mundo que participou da primeira edição é parte do corpo docente da pós-graduação e as discussões que a gente abordou foi muito relacionada com a conjuntura da pandemia né a gente estava no início da pandemia então era importante a gente entender como é que estava essa dinâmica do sócio jurídico com a pandemia então a gente abordou aí bastante aspectos mais conjuntural a segunda edição a gente já trouxe aí algumas novidades né então a primeira novidade é que a gente está fazendo via plataforma EVEN3 né então todo o processo de inscrição de certificação né vai ser via essa plataforma e mais também a gente vai deixar disponível no YouTube né tanto no meu canal quanto no Neso Educacional a gente vai disponibilizar nesses dois canais e as pessoas que a gente convidou né ela parte delas faz parte do nosso corpo docente e a outra parte não né só que não ainda né a gente vai evidentemente convidar essas pessoas em outros momentos para poder estar aí fazendo parte das nossas aulas né na pós-graduação e em termos de discussão para quem conseguiu né verificar detalhadamente a nossa programação vai perceber que as discussões são mais amplas né então a gente tem algumas discussões mais estruturais e outras mais conjunturais que estão direto ou indiretamente relacionado ao trabalho profissional e também né a gente trouxe discussões que não foram abordadas na primeira edição então de fato é uma ideia de continuidade do que a gente já vem aqui organizando então por conta evidentemente daquela ideia de que a gente está trazendo discussões que fazem parte da pós-graduação mas que a gente não consegue se debruçar totalmente né na sala de aula então a gente vem e traz aqui para o webinário para poder dar continuidade nisso né e é claro né gente vai acabar a palestra vai acabar a pós vai acabar qualquer atividade que vocês se insiram né e há sempre novas questões porque a vida é isso né a vida ela é dinâmica né então em relação aos certificados né a gente já falou eles vão ser encaminhados por e-mail somente quem vai receber que participou de 75% das atividades então a gente vai disponibilizar né sempre alguns minutos antes do início do da palestra do dia né lá na plataforma EVEN3 então nesse momento a gente não vai disponibilizar o link para poder tirar a foto no YouTube somente via plataforma EVEN3 tá bom já está disponível lá quem via plataforma é o primeiro comentário tá bom é o primeiro comentário vocês clicam e faz o preenchimento novamente então toda palestra preencham o formulário e isso vai contar na hora do envio da certificação gente a certificação é gratuita tá recebeu alguns e-mails perguntando a certificação é gratuita o evento é gratuito a outra questão são os sorteios e descontos então a Tati já falou do sorteio de 50% que a gente vai fazer na pós-graduação em serviço social e sócio jurídico a pós-graduação gente ela tem duas modalidades a modalidade presencial e aí por ser modalidade presencial ela ocorre somente no Rio de Janeiro tá bom a gente tem as turmas unidade meia unidade campo se eu não me engano agora de cabeça e as turmas na modalidade ao vivo online nós vamos iniciar uma turma agora no dia 20 ao vivo online tá não é aquela modalidade tradicional EAD é a modalidade ao vivo online qual é a diferença fundamentalmente a diferença é que não é um vídeo gravado né é uma pessoa falando ao vivo né e aí a gente sabe ao vivo tem todas aquelas questões de conexão e etc a gente lida com isso porque faz parte da vida na aula presencial também acontecem questões e é muito bacana porque você pode trocar ideia com o professor com a professora tirar dúvidas e etc bem quem demonstrou interesse pela pós-graduação por e-mail tanto na matrícula quanto na mensalidade vai receber um telefonema ou um e-mail da nossa equipe de venda para poder falar em relação aos maiores detalhes tá bom então fiquem despreocupados a partir de amanhã já vai então a nossa equipe já vai estar entrando em contato com vocês alguns descontos já estão sendo enviados por e-mail então olhem por e-mail de vocês gente o nosso principal canal de comunicação vai ser via plataforma EVEN3 mas fundamentalmente o nosso e-mail tá e aproveitem um cupom de 25% de desconto na editora papel social que é uma parceira nossa é só vocês irem lá a S profissional de luta é o nosso cupom tudo junto tudo maiúsculo é para vocês poderem comprar lá tem um kit sobre livros né do serviço social no sócio jurídico uma das nossas convidadas é a autora né a Cintia Aparecida que é assistente social no Ministério Público de São Paulo ela vai fazer uma uma contribuição aqui para a gente na semana que vem salvo engano agora não lembro exatamente o dia de cabeça e o livro dela tá disponível e outros livros também que vão falar sobre outras questões que envolvem a área do sócio jurídico então era isso que eu tinha para fazer de abertura né não sei se Tati tem mais alguma coisa para falar é mas é só isso mesmo abertura maravilha João é só para dizer que nós temos alguns grupos de WhatsApp também que a gente pode estar aí veiculando algumas informações mais detalhadas e acerca do início da pós no dia 20 de novembro a gente tem aí o cronograma mas isso também a partir lá da da própria plataforma a gente também vai acolhendo né fazendo contato dando boas-vindas então isso isso não tem mais nada a declarar não tô bem contente tá agradecer a todos obrigado Tati agora eu tô me lembrando Tati que dia 20 é feriado né a gente teve que alterar a data do começo da turma pro dia 21 então a gente vai começar no dia 21 um dia depois do feriado né gente que faz parte da vida também obrigada João perdão acabou de entrar uma criança aqui no ambiente peço desculpas é assim o home office né mas é tá certo 20 20 é feriado do junho dos palmares é isso então vamos pra 21 é isso aí então gente eu vou eu vou dar um intervalozinho agora tá de 10 minutos né a gente vai pra próxima atividade que vai ser comigo mesmo e aí eu vou aparecer vocês vão poder ver a minha a minha cara não muito bonita né enfim é pra gente poder trocar um pouco de ideia sobre o sistema prisional né reflexões aí sobre a imagem da profissão nesse ambiente né eu já vi aí que tem algumas pessoas que são profissionais é do sistema prisional acho que a gente vai ter uma troca muito bacana tô bastante ansioso e nervoso também suando aqui porque eu vou falar sozinho eu fico um pouco nervoso mas é isso gente daqui a pouco a gente tá junto aí 10 minutos tá gente quando for é 6h45 a gente começa a próxima live tá bom deixa eu beber uma água vocês também bebam uma água vão ao banheiro comam um biscoito um lanche ou qualquer coisa da vida vamos que vamos qualquer dúvida deixe nos comentários obrigado Tati tchau tchau gente até daqui a pouco tchau tchau até já tchau 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 tchau